Podes fazer a mesma coisa sem saltar. Sim, é a mesma coisa. Podes fazer a mesma coisa sem saltar. Os portões são os mesmos. Faça saltar porque dá mais... Olha a faca. Dá mais margem de erra, é isso? Sim, sim, sim. Estão com que então a máfia lá do dragão andava a virar-se contra os sócios, é? É para eles sentirem o que é ser sócio do Sporting e do Bifica durante um bocadinho, não é? Eles andavam virados para um lado. Vamos lá ganhar a faca. Vou ganhar o canto, bora. Ou ganha tu, cardeiro. Ganha tu. Ok, ok, ok. Estou a tirar muito, sorry. Bora. Ah tá. Switcher U, Peper U. E o Shotmak joga no B. O Frozen joga no Short. Queres jogar A, Frozen? Mas eu tenho que coordenar B se jogares no A. Eu jogo Short para o B. Então joga no Short, o Shot fica no B, o Cardeira joga no A, eu jogo rotação conecta e o Tóxico fica com a balcony. Agora vamos fazer o seguinte. Frozen, sabes dar bocichado, não sabes? É. Shotman fica a CT e não morras. Tóxico, vai à base. Frozen, dás bocichado ou a Cardeira, eu vou Short, ok? Shotman, ficas no CT e não te mates. Depois a malta chega ao Petty. Shotmak, né? Shot, vai para o CT. Neste caso, Ticket, 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 vai para o Ticket. 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 Tá mesmo perdido. Foda-se. Não ouvi no B. Não ouvi no B. Pode subir na mesma. Shotman, um rampa. Recuei para trás. Já estou a dar. É assim o outro tradicional. Retake, estou felveteiro. Estou a chegar Short. Para ganhar a Jungle. Não. Tem dois B. Foda-se. Vai, mais um. Temos que ir mais CT. Temos que ir mais CT. Já vou. Mais CT? Não te mates, Cardeira. Estava nas Cardeiras. Foda-se. Olha, não leva head, pessoal. Terroristas ganham. Não leva Heather aí, não. Ahhhh. Estás muito Tóxico já agora. Já. Estava a dar em 40. Fazemos isso. Estão só ali. Estão só ali. Estão só ali. Estão só ali. Já, caga nisso. É para continuar do mapa de Andréio. Não, não. Estava a falar com a coisa aí. Espera. Já. Queres neide na rampa, né? Já, eu vou neidear, mas vou depois buzzar para o outro lado. Já, deixo. Não, não. Estava a dar, Pallas. Cardeira. Tá. Estava a dar, Cardeira. Dois molos aos cone. Meio presença. Eu não estou a jogar chato à frente. A pala-se! A direita? A direita Um dentro do cone Smocou Um dentro da balcony Eu puxou a smoke o palco Fui mandar paus F*** stairs 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 Com calma Cardeira Com calma Boa Olha tens um tipo a metade da vida Há outros Estão todos uns fomeados Subiu balcony contra pistols Exato Fazemos a minha montagem no ar Cardeira Ok bora Ok equilibra então bora Tem smoke Dá-me smoke Dá-me smoke e fica com o palace Se eu jogo sem smoke Já dei Sim 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 Vai depois da smoke Vai sanduíche joga no timing Poxei comido Poxei comido Poxei comido Poxei lá bem Poxei lá bem Não dá um Poxei comido Nada short não Agora pode Ouvi a cadeira já Poxei comido 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 Pode ser fake General a 10 General a 10 General a 10 Há na leder Um apse ai não Conn! 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 Entra! Conn! Eu tenho Tô no leder Vai Tô no leder Ok Poxei Tô no leder Tá com um leder Tá bem Tá Só o que eu tenho a dizer E este não é o artista Entrou ver quem é eu Tá bem Cheito Tá aí pra cá Cuidado era bem tinha mandou-me double dink de galil num perifé dois headshots de galil e sabia perfeitamente onde é que eu estava mesmo com a presença toda que o tóxico estava a fazer para o con sim podemos ir under o tóxico com o shot pode ir under eu fico com o b vai para alas você vai para alas podias também ir para alas o outro é foda-se não consegui subir mais que um vou limpar aqui tem um palco pode pegar não toma ninguém um short um con já a sair furam-me todas outro lado outro lado outro lado em cima outro lado já entrou lá foi para a jungle vamos para o b tem que ir para o b? outro lado outro lado tá tudo tudo nada tudo 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 Tens uma arma no Wander, malguê. No Wander, ok. O talento para aqui a casa também. Pode ir para. Está bem, está. O que é que és a clear? Eles estão a ouvir um short. Short, short. Para. Dois. É que eu estou a puxar, eu não... Eu vou já dar W no ticket. Ok. Ok. Não bota. Siga. Está bem, está. O que é este moco já a rampa ou não? Suca, suca, suca. Estou botando para a minha aqui. Eu não peguei. Só vos diga assim. Está bem, está. Dois molas. Vamos ver se passa a short. Pode ter subido outra vez, pá. Pode-se uma carga muito short. Tens um palace? Tem, tem. Tem a palace e a rampa. Eu vejo o palace. Eu vejo o palace. Cuidado que a rampa, 200%. Pode-se ver se sobra. Ninguém passa a short ainda, de certeza absoluta. Mocca o window. Está um close con. Podes dar rim pick se quiseres ou queres smoke on. Continua com o palace, se quiseres segurar a smoke. Subiu, subiu ainda um. Está na smoke, certeza. Eu mato, eu mato. Tem, tá um close short. Da um close short. Tem, dá pra ver que daqui. Ou até sem pau. Olha o rampa, olha o rampa. Dois, dois, dois. Outro, tava na Wzorpe, cuidado. Outro carro com a B. Vai com salto. Eu achei Tetris para picar. Eu dropo o tem-me 4, cardeira Quando é que compras uma verde, pô, isto assim não dá, pô Não há, mas vai haver, mas gama Doppler Estás onde, tóxico? Estás igual Eu vou ver esta ronda, não, eu vou ver esta ronda Faz o B? Ok, Frozen, acampa no A Alguém pode flashar top mid? Alguém pode flashar top mid? Flashou um, um 49 Estão 3 no A Estão 3? Ali é também sozinho, mas é na boca Eu já estou a rodar B Está a correr, vem a correr Anda Frozen, anda Está aí, está aí Está aí, está aí Está aí, está um único, não está outro, passou Um Up Estão no A Estão no top, meio, estão no top, meio Estão no top, meio Estão no top Estão no top Estás na minha frente, mano ATA Está um a 10, acho eu É possivelmente tudo aí Faz shot Vai para a puta do B, mano Pelo amor de Deus Não pode jogar Estão no top Foda-se Foda-se O que você vai se me preocupar a lomba Pois quiseres Olha aí Onde é que está a W2 toxic? Está ali ao fundo Está lá um Bench Olha ali Sim sim, mas digam logo Ó, o homem está fazendo infuse Pronto, Bench Olha uma cena Tipo, era só para trocar o Frozen Há um bocadinho Mas ele como é que se chama? É shot? É o quê? É zé. Zé, ok. Vou rushar under. Ok, mais fácil de chamar o zé. Mas posso chamar a shot, certo? Pronto, então vá. Shot. B. Toda-se. Bora. Tem que nos fudem na puta do jogo toda esta merda. Vou tentar matar o gajo que o meu meio está a dar bloco às balas todas. Só só mandar um mando aí. Como? Como? Está um gajo a 10 no under. Top mid, top mid, top mid, mano. Como é que eu não o matei, mano? Paulusso ganhei a Paulusso. Ah pá, mete o scope. Um debaixo da Balcony e um under. Atenção que o do B está a 10. Se for Galil está a 10, ok? Atenção que vão passar a CT, eles dão sempre boost. Subiram o Windows, certeza. Eu tenho que CT, eu tenho que CT. Eu tenho que CT. Tá lá. Eu tenho que conseguir. É pá. Tenho bomba, bro. Tenho bomba, bro. Tenho bomba, bro. Mas é do jungle. Foda-se, mano. Estes gajos são tão burros, mano. Tens um jungle e um stairs. Ainda tens um gajo a 10. O gajo que me matou continua a 10 vivo. É o Ilse. Tem smoke? Um metade da vida. Essa smoke vai-te matar. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. 81 de HP, mano. Foda-se. Ainda reset aí, mano. Por amor de Deus, mano. Compre assim a cada atraso. Não, fazemos sumir. Mas podemos ter gajos a comprar pesado. Eu posso dropar. Dá uma zigue. Dá uma zigue só. Eu vou rushar, Ander. Tem que ir outra diga-lhe. Não, eu preciso brigar. O gajo não morreu, mano. Foda-se. Ander, eu vou-te só um carrão para o primeiro. Posso chegar a puxar do apes? Porque eles não gostam do outro. Se conseguires. Tá. Acho que não é de botão não na rampa. Tomei um caixas. Close con. Ah, apes à frente. 3, 2, 3, 2. Vem cá, apes à frente. Vem tá mais onda. Vem cá. Coitado. Ah, voando. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, 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 ah. Que é isto? Vem cá. Vem cá. Isto é gajo a trollar. Tinha-os um soro aí para o con. Vem cá. Vem cá. Isto é gajo a trollar. Só pode. É um gajo qualquer a levar bait. A levar boost. Isto que está aqui é um gajo qualquer a levar boost. É só o que eu vos digo. É que pariu. Esta merda está carregada, puto. Voltem para o premier. Voltem para o premier. B. B. E. Prevam um D. Tem uma smoke. Ah, apes. Vou levantar apes. Vou levantar apes. Perceito. Perceito. Apes e... O que este gajo está a fazer, mas? Eu vou ao palace instalado. Ok. Depois eu subo para ficar com o palace. É isso. É isso. Eu equilibro. Eu subo com esta rampa. Queres que smoke ou molly para fazer mais barulho? Logo então, se calhar eu. Não, 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 não. Malocone. Está muito eu já. Pode passar o short. Pode passar o short. Pode smocar o short. Pode ser rampa. Cuidado. Acho que eu mando. Está a pex. Eu estou para trás. Na rampa. Cuidado se ir rampa para o A, pessoal. Cuidado se ir rampa para o A. Ele está morto, hein? É um Wander. Baixo da bala. Debaixo da bala. Fijou. Fijou. Cuidado de entrar no A, pessoal. Estou lá dentro. Tudo bem, acho que recuo. Cuidado de atacar. Está no Wander já. Está no Wander já. Fazem para pisa. Não, não, não. Eu não deixo entrar nas tuas costas, Kardec. Tranquilo. Um com o ED de OGG. Dois no A. Dois no A. Dois no A. Um ao pé do default. Para o CT. Para o CT. Vamos trolar, mano. Pega lá um para o T. Ainda vai se mocar para plantar seguro e o caralho. Para o plan. Ah, embaixo. Embaixo. Embaixo, embaixo. 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 Eu tenho um flash para ti. Cardeiro, acho que vamos play no disipar da smoke. É? Ok. Como? Tenho muitas. Tem B. Tenho flash. Flash tem suporte. Cuidado de certo. Tenho apps. Passou um caso. Somos eles, soltou o taberno. Bomba, bomba, bomba. Que apanha as armas. Boa! Estes gajos nem sequer sabem o que é que estão a fazer no mirete, chaval. São completamente horríveis e acertam nos periférios e nos timings todos. Às vezes o sermão é bom. É, eu digo-te. Os caminhões sempre onde é que eu estava, chaval. Sempre. Porra. Falei Cliote. Falei Cliote. Falei Cliote. Falei Cliote. Ampa. Matei Cliote. Mais, não foi esse que me matou, kardeira. Ele tem tupalas, ele tem tupalas. Kardeira, ele tem tupalas. Moca-lhe o Cliote. Moca-lhe o Cliote. Puna-lhe o Cliote. Falei Cliote. mais um parece e há mais um que matou e ainda tá vivo o que matou foi o caidari eu sei o palace antes de tempo mano porque é que ele se viu o palo antes de tempo os atras 16 horas na do face eles têm bomba e o outro não falta o que me matou falta o que matou isso Vão jogados, eu vão jogado. Vão jogado, Cardeira. Quem me veio a atirar aí, para não saber se o senhor levou para trás. É, atrás. Estava um sim, estava um sim. Estou-se tropar uma. Alguém precisa? Não. 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 Isto é rodas a fingir. Isto é só para não estarem a dar 16 airs. Eu estou-te a dizer. Isto é serviço de busso. 16 airs não dá. Vem dar alguém para ter skin então. Não quero vender. Quero jogar com a tua skin. Minha fica aí para a rotação. Baixa-me. Nada meio com um bando. Partia-se-me. O que queres fazer, Zor? Tem um meio. Baixa-me. Pode. O que é, Zor? Tem um meio também. Um top mid. Um top mid. Temos que ir buscar, temos que ir buscar. Faixa por cima, Zor. Faixa por cima. São, são. Pegaram a porta. Oi. Está um site do vent. Passa-se bom. Parece que está a vent, é um back site. Está um pirata. Está um pirata. Back site, back site, back site. Calma, calma. Eu tenho smoke na porta ainda. Está um back site. Pegado missis. Cuidado pirata à tua esquerda, cabelo. Tá, eu sei. Pirata e back site. Ninja, ninja, pirata, back site. Ninja. O que é que é um ninja? Ninja, box. Boa. Boa. Ninja é boost no site, mano. Eu também não sabia o que é que é um ninja. Pois, mano. Fica à toa, ninja. O que é que é que ele tinha? Eu também não chamo aquilo ninja. Bem, devia ter vendido a minha hog. Olha, boa sorte, rapazinhos. Siga. Quem é que sabe smoke a cabeça? É? Então fica. Não, eu smoke a cabeça. Calma, eu smoke a cabeça. Eu smoke a cabeça, smoke a tua jungle. Mas tens que flashar para eles, Tox. Não te esqueças que eu vou molar a firebox. Id palace, devagarinho. Limpem o fer, ok? Saiam a saltar. Os dois da frente saiam a saltar. As piruetas, ok? Pula-se o meu carro a três. Um, dois, três. Tens tu a flash. Calma. Achei uma. Não quero smoke a cabeça. Um site. Vija, vija. Faça a falsa. Como um site a flash, ou não? Planta, planta, planta. Não tenho flash. Não tenho flash. Só o outro. Tem um flash. Tem um flash. Flash. Só o outro. Sentindo, 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 sentindo. O último está a cone. Ele disparou pela smoke. A jungle. Né, little jungle. Né? Ok. Hum. Como é que querem fazer? Eu fico top mid com o Toxic? e o shot man, o shot, o shot larca, então, Cardeira, coordenas, não precisas de isso, não me estás dizendo, smoke-a só o top mid e é sempre o shot, ok, os shots vão vas palace nesta ronda, ok, smoke agora no top mid, smoke-a sempre, todas as londas, ok, não tenho mola, puto, vamos ter que ir, e devia ter drop-flash, calma, 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 vai under, vai under, under clear, calma, 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 vamos smoke-a ao 3, anda, 1, 2, 3, smoke-a, um jungle, um jungle, cuidado da picar, não, 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 ok, estou a abrir, um jungle, vou smoke-a, espera aí, está um site, smoke-a, espera aí, vai para-me correr, tem jungle, default, 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 calma, espera devagar, eu tenho dois, vamos lá, vamos lá, T.D., Zé, protege-me, ct-1, 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 Já uma vez mataste alguém a disparar no Maus 5. Posso tropar a cara, salve. Dropa a cara, dropa a cara, para jogar o mapa. Não se não desiste, nunca se não desiste, porra. Olha, se conseguís apanhar a minha flash... Não vá a espalha-se outra vez, ok? Dropa a minha. Sim, sim, sim. Como estás a smoke a top-meio, sim, smoke. É que se fores palha-se late, vais-te matar contra pistols. É por isso que eu estou a dizer. Vou abrir, anda cá, Toxic, anda cá. Calmo, pronto. Anda, um, dois. Pasou. Jungle, window, yeah, window, acho que... As cias não smokeam nada, mano. Um short, um short, um short, pessoal. Tira o info. Um, dois, três. Um, dois, três. Short, short, short em cima. Pode passar a smoke. Tem flash para vocês, por sei. Puta, eu tenho a bomba, Toxic, tens de ficar com o short. Costa já, costa já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Joga muito. Bora, 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 bora. Calma, deixa pôr o smoke. Pratica, tu. Mete o smoke. Tá lost, ele já tem info toda. Para lá. Para lá. Ai, valha-me Deus. Tem shot? Olha, se o moquei aqui para vocês conseguirem montar. Olha, planta aí para fora. Ah, planta aí para fora, agora. Short, short, shadow, 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 shadow. Claro, claro. Olha, um, 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 um. Uh, este, 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 aquilo com o molo. Ah, ele saldou. Andai. Pessoal, vocês, oiçam uma cena. Aquele gajo puxou do B, vocês sabem disso. Máximo de confiança, está mais gente no A. Ele já tem a info que o B está a clear há séculos. E ninguém está a limpar os ângulos. Ninguém viu ninja, ninguém viu shadow. Só por verem um gajo do ticket e o outro. Matou três. Vocês estão a dormir. Olha, shadow, ele matou-me. Não, mano, tu nem limpaste, como deve ser. Vais limpar. Tu, como larcar do A, tens de ter a noção. Vamos lá devagarinho. Falei toquei toquei toquei, toquei toquei toquei. É, eu disse. Torquei, Torquei. Torquei toquei. 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 Está puxou de Palace. One. Tem que ir, que este A já estão a puxar por todos os lados. Vou sumocar o A3. 3, 1, 2, 3, tenho a bomba. Cuidado se não puxa do outro. Vou flashar. Tamo a bomba. Lachei. Procone, bora. Tem smoke? Eu tenho, tenho. Estão puxando a rampa. Vindo. Kitchen, um a rodar para vocês, tenho o plano para fora. Último é Kitchen. Zé, tens a K. Estou a pontar para fora. Pode ir apanhar. Está onde? Eu ouvi Kitchen, não se sabe, pode estar CT ou caralho. Vou limpar o B. Viste as escadas? Viste as escadas, caralho. Zé, estava na Kitchen. Estou a ver, eu estou chegando. Vou chegar aqui, chato. Também. Estou chegando. Calma. Tem, oiçam, calma é que se não compres a W. Querem fazer o direct para o B? Smoking muito top mid. Oiçam. O da frente que flasha a tabela. Eu faço isso. E que mola em frente. Saltam dois janelas e atacam o Edward e o Pirata. Um tem que ficar a flashar quatro flashes. Para que metam duas flashes e no último. O terceiro vai em frente com calma. Devagarinho o terceiro, ok? Estou sempre para correr. Olha a bomba, olha a bomba. Não, não, não. É explosão, é explosão. Viva a frente. Vai só com cuidado para a vanda. Um short a frente. Bora, bora, bora. Um, dois, três. Está short a frente e um cone. Short a frente, short a frente. Short a frente, short a frente. Short a frente, short a frente. Batei. Batei kitchen. Batei kitchen. Estou a segurar lá para os costas. Estou a segurar lá para os costas. Estão lá para os costas. Os costas, os costas, os costas. Ah, bue, eu batei. Já, um costas B e tu a 10. Estou sempre. Ainda, fruto. A kitchen anda ali, a kitchen anda ali. Pode ir para o teaser, cuidado. Estou só a segurar a porta. Já estou a fechar, estou a três de HP. Não existe. Estou a quatro, também vou ter que sair. Estou a quatro, estou a quatro para o teaser. Estou a quatro para o teaser. Não, foi CT. Sim, foi CT. Fim aqui sempre, senão vou morrer. O que é CT agora? O que é CT agora? O que eu leve o dine? O T-VS não, bora. O T-VS não. O T-VS não. Não. Não sabia se chegava o dine. Estava no meio. Vou dropar para a W. Vou jogar. Foxy, queres tu? É fácil, ia jogar. Vai jogar de ré. Vai jogar de ré. Vai jogar de ré. Mas eu posso jogar, que assim tu fazes as tuas merdas. Estou. Os outros já pegou. Já se... Ah, é na boa. É na boa. O T já comprou o take, não é? Queres a capa? Já andam. Vamos lá, bora. Temos ok para o top meio agora. Baixa, baixa. Baixa, baixa. Nada. Nada. Short, short. Vou subir, vai, gente. Olha, vou ficar, veja o nosso espaço. Balcanim. Lindo. Tem short, short. Estou alto. Temos que correr B. Temos que correr B. Temos que correr B. Volta para cima. Volta para cima. Não, caga. Vamos A, vamos A. Ele matou. Ele matou. Vai short. Short à frente. Tá corte. Um short. Ainda. Short, short, short. 4x2. Short é meu. Deixa a smokear. Jungle. Short, short abrir. Boa. Último aqui. Cuidado de CT. Cuidado de CT. Uma laça aqui. Não tem para fora. Arma na mão. Cuidado de ir no smoke da jungle, pessoal. Tenho a smoke da jungle. Acho que está CT. Eu estou under palace. A olhar para cima do ticket. Jungle. Só levou a head. Levou, levou a frota. Tomei uma flash. E tomei uma nua. O Zé, se vou que eu top make um bocado de delay. Um ou dois segundos. Um ou dois segundos. Diz? Não percebi. Se vou que eu top make um bocado de delay. Vou picar a janela. Ok, ok, ok. Pede-me como quiseres. Não, um ou dois segundos. Está de diferença. Ok. Temos a metade do caminho. É. Eu ia ao pé das escadas. Eu ia ao pé das escadas. Eu ia ao pé das escadas. Se calhar. Pode jogar. Ok. Eu me focho à frozen. Acho que agora o possível meia vai puxar. Estou branco. Estava lá de contra. Nada contra. Short está a correr. Short está a correr. Short está a correr, povo. Espera aí, Zora. Anda. A janela. Pegou na arma dele. Não sei o que é que ele tinha janela. Ia com o caralho. Deu moleque. Tem que sair, tem que sair. Cuidado com o do short. Cuidado com o do short que ele vem nesse tempo de neidar. Ok, calma. Calma. Qual é a direção da janela? Parece-me ter ouvido. Não vi nada. Travado short. Atrás. Atrás. Queres ter caderno? Olha a do P. Já pode ser. Vamos para o carro a três. Um. Dois. Três. Foi para a kitchen. Vou flashar quando para vocês? Flash. Um, dois, três. Flash. Olha o Sers. Eleventra. 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 Bomba frozen. Tenho o ticket sempre. Tenho o ticket sempre. Tenho o ticket sempre. Tenho o ticket sempre. Ainda? Ticket, 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 ticket. Ticket. Matei. Está um balken. Está um jungle. Jungle. Vou matar jungle. Vou matar jungle. Matei. Veja. Vamos buscar a bomba. Opa, dei-lhe furado. Mano. Só vi um braço. Mano. Nós ouvimos. Tentamos mandar duas negras para a jungle. Mas o gajo já fosse. É. 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 Com calma agora, ok? Faltam cinco match points. Ouçam. Eles vão rechar a meio. Smoke a top mid. Normal. E corre para o pé do Menonjo no meio. Vamos explitar o B. Eu preciso de três no meio porque isto vai dar merdas. Que safoda, que safoda. Anda. Mola que eu flash para ti. Anda, shot. Anda, anda. Fica com as caixas, ok? Fica só nas caixas. Flashei. Desculpa. Foi tarde. E... BOOM. O cara aqui está a flash sair. Tranquilo. Tranquilo. Short. Short aí em cima. Short aí em cima. Calma. Smocou o cone. Calmex. Calmex. Vou smocar top mid. Vou flashar para tu smocares o top cone. Cardeira. Flashei. Calma. Dá-me a trade. Anda, passa. Dá-me só a trade. Dá-me só a trade. Dá-me só a trade. Ele está a B. Ele está a B. Jungle. Plantei para o short. Não se matem. Plantei para o short. Um jungle. Take on. Último jungle. Kitchen. É aí, pará. É aí. Este side até foi gostoso. A gente virou ali rondas. Aquela ronda que estamos todos fodidos a 10. E o Frozen mete o one on one. Nessa ronda ganha-nos o jogo. Normal. É jogar uma. Uma quina. Joga um piso. Joga um piso. O Frozen. Parabéns. Tudo.